PORRA! Quer uma agua? Calma mierda! AUS CARA! AUS CARA! A gente está gravando aí para o canal dele também, vai sair um vídeo lá no canal dele, você vai dar o link aí na descrição, o link do canal do Jeffinho do Jota aí também e a gente está aqui nesse rancho que chegando lá em cima a gente vai contar a história para quem não viu o vídeo anterior que é um rancho que tem o espírito de um fantasma, um espírito de um pescador. Voltei aqui pessoal na lenda do rancho assombrado aqui do Emanuel, bizarro aqui Chambos. A gente já gravou um vídeo aqui tá pessoal, passamos um terror aqui né rapaziada. Cara, foi terrível, eu não gravei junto, mas vocês vão ver aí no canal do Chambos. O Spirit Box foi violento né? Violento cara, gravou um vídeo muito violento. Cara, o que o Spirit Box fez ali cara, ele nunca fez. Meu Deus cara. Sim verdade? Nunca fez. Meu Deus, olha lá. Olha isso, olha isso. Cara, tá mexendo ali pessoal, olha ali. Tá mexendo ali velho. Cara, mexeu essa porta velho. É sagrado. Eu acho que eu gravei, eu acho que eu gravei. Tá mexendo ainda hein. Essa coisa não quer que eu mexa ainda. Tu filmou isso né? Filmei cara. Será que tu pegou essa cena? Inteira não, mas eu peguei ela mexendo um pouco. Eu também cara, agora só vamos se aproximar pra isso. Olha aqui. Não tem nada aqui mano, como é que você mexeu cara? Cara, como é que isso aqui mexeu rapaziada? Cara, mexeu do mesmo jeito que mexeu aquela porquereta que ele só falava. Não fala assim Jefinho. Do mesmo jeito. Cara, não fala assim Jefinho. Mas é verdade mano. Coisas acontecem contigo. É verdade mano. Cara no céu pessoal, esse rancho aqui cara. Eu vou falar pra vocês cara. Já passei cada coisa aqui dentro que... Cara, é o seguinte. Será que eu acho que é bom nós contar a história antes de subir né Nath? Cara, não. Pra não ficar almoçando muito. É verdade. Pessoal é o seguinte. Vamos contar a história aqui. É. Pessoal é o seguinte. Eu conto. Pessoal, esse rancho aqui é da família do Elenay. Dos parentes dele. Era uma sociedade que entre quatro pescadores. Um desses pescadores teve um desentendimento com esses três outros pescadores. E esses três pescadores acabaram expulsando esse quarto pescador da equipe. Falou. Cara, tu não faz mais parte daqui. E tipo, ele ficou muito bravo, muito frioso na época. E não aceitou meio que a separação da sociedade. E aí beleza. Vida que segue. Ele foi pro trabalho dele lá. Ele sofreu um acidente. Acabou falecendo. E depois que ele morreu lá no acidente dele. Disse que o espírito dele tá pra cá. Atormentando os amigos. Que ficaram aqui com o rancho. Com a casa de pesca. E ninguém mais consegue dormir aqui. A noite ninguém fica mais nesse local. E é isso. Que a gente se brigava. Que isso, cara? Cara. Que estranho. A noite ninguém mais passa. Ninguém mais consegue ficar aqui, né? Ninguém mais. A noite ninguém mais vem. Tá terrível aqui a noite. Isso. A gente sabe, né? A gente vem gravar aqui e a gente sabe. Inclusive a gente gravou aqui em 2023. O Elenay também gravou. Depois da gente ainda. E foi de arrepiar o que a gente gravou, cara. Aqui sempre lendas assustadoras. Vídeos de arrepiar. Não é verdade, Elenay? Aham. Ah, meu Deus, cara. Mano do céu, velho. Caramba, velho. Na abertura, velho. Ah, eu vou mostrar que não tem nada aqui, velho. Você tá maluco, velho. Meu Deus, cara. Na abertura, velho. Olha o bicho. Melhor nós não subir lá sozinho, não, cara. Cara do céu, cara. Essa coisa não quer que a gente entre, cara. Essa coisa aí. Essa coisa aí tá... Essa coisa não quer que a gente entre, velho. É, porque ele tinha fechado levezinho. E agora fechou com tudo. Ele falou no Spirit Box pra gente sair daqui, né? Cara, ele era apegado na parada. Ele falou saindo daqui. Ele era bastante apegado no negócio. A gente não sabe se é ele, Jeffinho. Lembra? Mas é, eu acho que é, velho. Eu acho que é. O espírito revoltado, ele uma hora se transforma em coisa ruim, cara. Caramba do céu, cara. Vamos ter que enfrentar isso aí de novo, né? Vamos subir, vamos subir. Vamos subir, rapaziada. Bora, bora, bora. É só bom. Já estamos aqui mesmo. Vamos cair pra cima, velho. Vamos cair pra cima, velho. Ó, ó, ó. Parou já dentro, já. O cara nem entramos. Já tá tudo daqui, agora dentro da casa. Ó. Cara, tá vibrando. Tá vibrando a casa de novo, velho. Caramba. Rapaziada. Vamos, vai com cuidado, velho. Vem aí, velho. É lá em cima. Cara, tá tremendo a casa de novo, mano. Olha aí, ó. Olha só, cara. Olha só, velho. Olha só, cara. Olha só, cara. Olha aí, olha aí. Que que é isso, mano? Caramba, olha lá. Maravilha, tá meio que mexido, mano. Meu Deus, o que que é isso? Dá pra ver aí. Que barulho é isso, né? Tô filmando, tô filmando. Que barulho foi isso, cara? Que barulho foi isso, cara? Que barulho foi isso, velho? Que barulho foi esse, cara? Olha ali, uma frigideira mexendo sozinha Cara, tá moendo tudo lá em cima, velho Tá louco, cara Tu viu ela mexendo sozinha? Claro que eu vi, cara Tem uma frigideira na parede, cara Ela veio só balançar e veio pra frente sozinha, velho Ah, eu acho que tinha umas paela presa na parede Foi isso ali? Foi isso ali? Foi isso ali? Caraca, velho Que assustador de nós, cara Meu Deus, cara Ela caiu no chão, velho Caiu, caiu Cara, deu uma pancada Vamos lá de novo Cara, que porrada, mano Nossa, mano E eu não cheguei a ver, não deu? Vocês pararam no final da escada, não deu pra passar? Cara, a gente não sabia que ia acontecer É, vocês ficaram trancando, cara Vai com cuidado, cara É, é verdade Vocês dois aí, ó Pega e se cuida Cara, meu Deus do céu, velho Deixa, tem que se cuidar Salve Opa Estão estravando, ó Cuidado, o que que é aí, cara? Meu Deus do céu, velho Que que foi isso, cara? O que que aconteceu, cara? Cara, caiu um negócio aqui, velho Meu Deus do céu Meu Deus, cara Cuidado aí, Dê O que que caiu aí, cara? Um boneca Cara, ele tá furioso Quando você precisa aqui, rapaziada Cara, esse espírito é muito violento, cara Olha, olha pro espírito Tá vibrando aqui, ó Tá vibrando, mano Tá vibrando aqui, ó O espelho é portal, velho Cara, eu não quero ficar na frente desse espelho, cara Vai que abre um portal aqui, cara O espelho é portal, mano O espelho é portal aqui, ó O espelho é portal aqui, ó Foi isso aqui, ó Olha isso Foi isso aqui que voou, ó Isso aqui tava lá, ó Tá flutando Foi essa a panela, Chamos? Foi a panela? Não pega nisso, velho Vou botar pra fazer um vídeo, velho Ah, meu Deus, cara Eu peguei isso, cara Olha aqui, cara Ele vai desmontar a casa toda, mano Vem cá ver, chama Cara, ele vai desmontar a casa toda com a gente dentro, velho Olha ali, cara Tem que ser demônio, velho Lembra do espírito Piorou a situação, velho Piorou, piorou Demônio puro Piorou a situação aqui, mano Não tem perigo de cair isso aqui, velho Cara, piorou, velho Pode ser, cara É, nós estamos louco Nós estamos louco, porra Meu Deus, cara Não tô, não tô legal, não, velho Ô, cara A adrenalina foi lá em cima agora, mano E aí Ô, chegou o cara Chegou a me envelhecer as pernas, velho Chegou a me envelhecer as pernas, velho Chegou a me envelhecer as pernas, velho Porra, velho Porra, velho Porra, velho Porra, velho Não, jeitinho Sempre fica mal aqui nessa casa aqui, velho Caramba Não sei, eu acho que é... É, sei lá A adrenalina, velho Mas porra, não Tá lembrando naquele quarto ali Mas eu acho que tu não consegue seguir a galera Cara, não Ah, tá um barulho ali, cara Cara, o jefim não tá bom, já O melhor é que tu não calma, porra Cara É a pessoa que sempre passa mal Cara, eu só dá um tempo, velho Porra, agora a gente já quer me descartar, mano A gente fica preocupado aqui, Jardim Sim, sim Sim, sim O jefim já passou muito mal aqui, cara Eu tô sentado aqui, velho Calma Calma, porra Calma, cara Porra Quer uma água? Calma, merda Meu Deus, cara Quero uma água? Calma, merda Meu Deus, cara Meu Deus, cara Que isso, velho Meu Deus, cara Como é que isso aconteceu aqui? As cadeiras foram passando em você Porra, vocês são chatos, cara Jefim, calma, velho Vocês são chatos, porra Cara, isso possuiu, jefim Cara, isso possuiu, jefim Não precisa ouvir o cara a fazer merda Caramba, cara Jefim não faz assim, cara Jefim não faz assim, cara Calma Vamos lá pra fora Calma, porra Não quero mais gravar, vem Não quero mais gravar o live Desculpa, cara Mentira, sai Para, cara É uma fase assim, cara Para do céu, bicho Porra Foi possuído, cara Vem, vem aqui, ô Jota Vem aqui Vem aqui, vem aqui, ô Jota Hoje eu vim, hoje eu vim Cara do céu, mano Deixa ele no carro Deixa ele no carro Depois a gente tem Cara do céu, deixa ele no carro Ô Jota Tu fica aqui um pouco com ele Para eu fazer o vídeo ali com o Nay Fechar o vídeo com o Nay Vamos lá filmar mais um pouco, Nay Vamos lá, vamos lá Cara do céu Tu viu o que que deu nele, cara Eu acho que o espírito Tá com o jefinho Então vamos fazer o seguinte Vamos entrar na casa Para atrair o espírito Para lá, entendeu Nay Isso, ó Barulho lá Meu Deus, cara Cara, parecia... Cara, foi incrível aquilo ali, cara Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Cara, grava isso, mano Olha ali, olha ali, olha ali S peuxir Vamo olhar pela frente aqui, né Vamos olhar pela frente aqui Olha Cara, não é possível permanecer aqui Cara, é possível permanecer aqui Cara, só cuida que coloca alguns buracos aqui, tá Olha pode cerrar aqui, olha Olha Caramba do céu, não é isso, cara Olha Vou mudar uma de loucos aqui O cara vai ter que subir lá, né? Levitando a cadeira Olha a cadeira levitando, velho! Meu Deus do céu! Meu Deus, cara! Cara, eu tô gravando, cara Vamos lá ver isso de perto, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara Tá quebrando tudo, velho Cuidado, cara! Cuidado que ele joga coisa na gente Meu Deus, cara! Como tá aí o ambiente, cara Por que você tá furioso com a gente? Por que a gente fez errado aqui? Olha aqui o espelho Tá tremendo toda a casa, velho Cara, eu não quero ficar na frente do espelho, cara Nossa, olha aqui Tem alguma coisa nesse quarto aí, velho Olha as cadeira, cara Olha a porta, a porta tá mexendo lá, velho Tenta gravando Vou ver o que tu pega melhor Olha isso Cara, espetacular, cara Que violência, cara Que violência, cara Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Tá vendo isso, cara Olha, olha Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus, cara Meu Deus, onde que ele foi, cara Meu Deus, que ele foi, cara Meu Deus, o que ele foi, cara Olha o que me fez pra dentro, cara Foi alguma coisa batendo no peito, cara Me jogou pra trás, velho Meu Deus, cara Tu tá bem, cara? Ai não, velho Meu Deus, cara Meu Deus, cara Ele foi atingido por alguma coisa, cara É o que eu fiz assim, Nino É, parece que ele empurrou o chamos assim na minha frente, cara Ai, que dor no meu peito, cara Cara, senta ali, senta no carro ali Meu Deus, cara E as manifestações continuam, chamos? Ai, cara, que dor no meu peito, cara Eu vou parar de gravar aqui, velho Tu vai parar, cara? Ai, segura ali pra mim, Jouto Segura ali pra mim Meu Deus, que dor no meu peito, velho Cara, eu vi, cara Eu peguei a cena todinha Eu peguei a cena toda Me jogou contra a parede, cara Acho que até me ralei aqui, cara Cara, parece que tipo que ele voou assim Na minha frente, assim, cara Não é melhor a gente ir embora, então, cara Vocês querem continuar ainda Meu, que dor no meu peito, cara Cara, eu vou encerrar meu vermelho também, cara Pera aí, velho Deixa eu pegar minha água aqui, cara Cara, eu vou encerrar o vídeo também, cara Meu Deus, cara O Chamos tá passando mal, pessoal Ele foi fortemente atingido ali Pelo aquele demônio, cara Eu até pergoli, velho, aqui, ó Cara, eu vi a cena todinha, cara Eu gravei tudo certinho a hora, cara Tu gravou isso? Gravei tudo, cara Cara, depois que eu gravei esse vídeo aí, velho Eu passei aqui, ó Cuidando com o Jardim O Jardim tá calado ali, velho Tá calado ainda, velho? Tá calado, velho Cara, que bicho, cara Meu Deus, cara Tá melhor, Jardim? Claro, o Chamos foi atingido lá dentro, cara Eu acho que ele nem lembra o que ele fez, cara Ele não lembra? Será, cara? Ele tava calado ali, velho Até agora, né? Ai, caramba Eu não quero mais ficar aqui hoje, velho Meu Deus, cara Pessoal, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Forte abraço Tchau, tchau